O programa Hora da Verdade da TV Poços nasceu no período que antecedeu as eleições para governador e deputados estadual e federal em 90. Neste período foram ao ar uma série de nove programas com os candidatos de todos os partidos da cidade. Naquela ocasião os candidatos tiveram a oportunidade de mostrar seus projetos e a verdade de cada um. Depois das eleições o Hora da Verdade ficou fora do ar. Isso até perto das eleições de 92, quando o povo foi às urnas para escolher o prefeito e os vereadores. E o programa voltou novamente com o objetivo de ajudar a população a escolher os melhores candidatos. Mais uma vez todos os candidatos tiveram espaço para mostrar suas ideias e programas de governo. O programa Hora da Verdade teve um retorno tão grande em termos de audiência que a direção da TV Poços resolveu não tirar mais o Hora da Verdade do ar. O programa passou a ser apresentado todas as terças-feiras às nove e meia da noite, com reprise nas quintas-feiras no mesmo horário. Os temas dos programas passaram a ser os mais variados, de política até medicina, passando por educação e esporte. Aqui por este cenário já passaram até personalidades conhecidas internacionalmente, como Lula e Adriane Galisteu. Além de pessoas conhecidas em todo o país, como o técnico do Corinthians Mário Sérgio, a atriz do Armablum, o Xandó do vôlei, o atual governador Eduardo Azeredo e profissionais de destaque nas áreas onde atuam. Só que até então, os 136 programas Hora da Verdade, levados ao ar, eram gravados antes de ir ao ar. E ontem, pela primeira vez, o programa foi apresentado ao vivo. O prefeito Luiz Antônio Batista esteve aqui, respondendo às perguntas dos telespectadores. Tchau, tchau.